O POPAS, OMS Prêmio Brasil. O Brasil, assim, há feito uma das políticas, regulações, estratégias em melhora da qualidade de criança. E os dados, as dadas, têm demonstrado que o Brasil tem conquistado os melhores porcentagens de amamentação das mulheres a suas crianças. Tanto as menores de amamentação exclusiva há seis meses, como também há dois anos. Então, com 153 países que fizeram estudo, o Brasil se colocou como um primeiro país de implementar melhores estratégias para fazer melhores coberturas de amamentação das nossas mulheres. Assim como estratégias de proporcionar a mulheres tempo de trabalho para poder, espaços que temos para amamentação, entre outras iniciativas.